A gente está acompanhando em Apucarana, de perto, uma tragédia que aconteceu nesse final de semana aqui em Londrina. Infelizmente, um menininho de 8 anos, se você está na tela aqui, estava em casa, no apartamento, junto com o pai. Ele cai de uma altura de 3 andares, desse prédio que você está vendo nas imagens. Ele cai da janela, o socorro vai para o local, ele é levado para o hospital, mas, infelizmente, é uma altura de cerca de pelo menos 9 a 10 metros, no mínimo. Ele cai dessa altura, não resiste aos ferimentos e acaba falecendo no hospital. Uma tragédia sem tamanho, uma tristeza gigante para a família, para todos os amigos. A polícia, nesse momento, está investigando, tentar entender o que aconteceu desse caso. E hoje de manhã, nós acompanhamos a despedida da família, dos amigos, que você está vendo também, acompanhando nas imagens. Se eu vou ao vivo, junto com o Wesley, direto de Apucarana, trazendo mais detalhes sobre esse caso. Wesley, é muita tristeza, muita dor nessa despedida, não é? Conta para a gente, mais uma vez, boa tarde para você, meio-dia já. Muita tristeza, viu, Buganza? Boa tarde para você. Realmente, a família está muito abalada. Chegou aqui ao cemitério Cristo Rei, então, em Apucarana. É amigos, também familiares do João Davi, inclusive o melhor amigo dele, uma criança também, que tem ali aproximadamente 8, 9 anos. Acompanhou de perto a despedida do João Davi, um momento de muita tristeza para todos. Ele morava em Apucarana com a mãe e, frequentemente, passava os finais de semana com o pai. Em um prédio, ali na região central de Londrina, no apartamento do pai. E, infelizmente, no sábado acontece essa tragédia. O João Davi, segundo informações que nós temos, ele estava no apartamento, teria almoçado por volta de uma hora da tarde. Então, o pai pediu para que ele fosse escovar os dentes. Logo depois do almoço, aí ele foi escovar os dentes e, em um momento que o pai não viu, ele se pendurou na janela. E, logo depois, ele cai da altura ali do terceiro andar deste prédio, bate com a cabeça contra o solo. No momento, já foi muita correria. O pai ouviu o grito da criança, então, chamou ali os vizinhos para ajudar. E eles chegaram a ligar para o corpo de bombeiros, para o SEAT, ir até o local. Mas ficaram com medo dessa demora e pegaram a criança e levaram, então, em um carro particular até o hospital evangélico. Quando chegou no hospital, já em estado grave, essa criança foi encaminhada à unidade de terapia intensiva, UTI, passou por uma cirurgia. Mas, infelizmente, poucas horas depois, o João Davi não resiste aos ferimentos. E toda a família foi informada. Quando chega a notícia, então, que o João Davi não havia resistido, a família já estava na porta do hospital. Inclusive, a mãe dele já tinha saído de Apucarana, já estava lá. Um tio muito próximo, né? Um amigo da família, que era considerado um tio ali de consideração do João Davi, também estava acompanhando de perto. E todos ficaram muito abalados com o que aconteceu. Uma tragédia que, até então, um acidente, ele cai da altura do terceiro andar, sem que o pai percebesse o que estaria acontecendo. A nossa equipe de reportagem, uma equipe de reportagem aqui da RIC TV, acompanhou de perto toda essa movimentação. O acidente aconteceu no sábado, por volta de uma hora da tarde. E a criança faleceu no finalzinho da tarde, ali perto das seis horas, sete horas da noite, quando vem a notícia, então, que o João Davi, infelizmente, não tinha resistido ao ferimento grave. E temos uma reportagem completa. Por que a repórter Fabíola Bittencourt foi até este condomínio, até este prédio, conversou com os vizinhos, que também ficaram muito abalados com tudo o que aconteceu. E uma vizinha relatou como foi a correria, como foi o susto ali de todo mundo para tentar salvar a vida do João Davi. Muito abalada, conversou com a nossa repórter. Nós vamos acompanhar agora a reportagem completa aqui no Balanço Geral. O acidente teria acontecido logo após o almoço no edifício Montreal Ville, que fica no Jardim América. João Davi, de apenas oito anos, estaria com o pai, que teria pedido para o menino escovar os dentes. Foram questões de minutos em que a criança saiu do banheiro, se pendurou na janela do imóvel que fica ao lado, e após gritar pelo pai, acabou se desequilibrando e caindo do terceiro andar. A moradora, que prefere não se identificar, conta que foram momentos de desespero. Um moço estava com um cachorro no colo, eu até achei que o cachorro tivesse mordido a criança, porque eu vi que ele agachou e pegou a criança no colo, muito desesperado, muito desesperado, gritando, meu filho, meu filho, me ajudem. E daí ele veio, esse rapaz que estava com o cachorrinho no colo, que eu acho que é morador, daí abriu, e ele ficou aqui na rua desesperado, de um lado para o outro, me ajuda, um carro, um carro. João Davi teria batido a cabeça e depois de perder muito sangue, estava desmaiado. Meu gênero tinha acabado de chegar, que não mora aqui, aí a gente pediu, ele pegou o carro. Assim, foi questão de minuto, ele entrou e levou. E a criança estava, sabe assim, imóvel no braço dele. Logo depois do acidente, o pai do menino trouxe ele para o hospital evangélico com a ajuda de vizinhos. Aqui, João Davi chegou em estado grave e foi levado direto para a UTI. Poucas horas depois, a notícia de que a criança não resistiu e acabou falecendo. A família ficou desolada. João Davi era filho único. Segundo familiares, a criança morava com a mãe na cidade de Apucarana e teria vindo para Londrina para passar uns dias de férias na casa do pai, local onde, infelizmente, a fatalidade aconteceu. Na hora que eu vi ele desesperado, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para o meu gênero de socorro e já fui abrindo o portão e já foi o que eu fiz, sabe? Que na hora você não... o desespero é tanto e a aflição daquele pai era tanta que foi o que a gente conseguiu fazer no momento. Notícia muito difícil, né? Um relato muito forte da vizinha que acompanhou de perto ali o que aconteceu com o João Davi, infelizmente, na região central de Londrina. O sepultamento foi agora há pouco, né? Por volta das 10 horas da manhã, aqui no cemitério Cristo Rei, em Apucarana. A família ficou concentrada aqui na frente do cemitério, até por volta do meio-dia, muito abalada, né? Conversando ali os familiares também, os amigos. E nós conseguimos reparar nas imagens, Buganza, que a família trouxe diversas bexigas, né? E essas bexigas, as cores azul e vermelha. O porquê disso? Ele era muito fã do Homem-Aranha, que é o super-herói, então, que utiliza dessas cores e foi uma forma de homenagear o João Davi, uma forma que foi encontrada ali pela família no momento do sepultamento. Logo depois que o corpo foi sepultado, essas bexigas foram soltas aqui no cemitério. As equipes de reportagem, né? Não podemos nos aproximar. Foi um momento íntimo ali da família de despedida, então, desses familiares do corpo do João Davi aqui no cemitério de Apucarana. Todos estavam muito abalados, obviamente. Comentaram comigo, então, que o João Davi era uma pessoa muito tranquila, uma criança inocente, brincalhona, e ninguém imaginava, obviamente, que isso iria acontecer. Então, pegou todos de surpresa e ficaram chocados com essa notícia. A família toda reunida aqui no cemitério, né? Claro, muitas lágrimas, né? Choraram bastante, ficaram bem chateados durante o momento do sepultamento. E o corpo foi velado aqui em Apucarana, então, cidade em que a mãe do João Davi mora. Ele também mora aqui com a mãe e estava passando alguns dias na casa do pai em Londrina. Nós conversamos com uma amiga da família que relata, então, essa tristeza. Ela conta qual era o clima, então, da família, infelizmente, com uma notícia tão triste, uma tragédia que aconteceu no fim de semana. Vamos ouvi-la. É tão triste demais, né? Pai, a mãe, tá tudo triste demais. Qual relato a senhora tem, assim, sobre o João Davi, né? Eu ouvi as pessoas falando que ele é uma pessoa muito querida, era uma pessoa, assim, uma criança inocente, brincalhona, enfim. O que a senhora ouviu falar? É, brincalhão. Eu gostava muito dele. Era muito bonzinho o menino. A investigação será realizada pela Polícia Civil. É um procedimento padrão, né, Buganza? A princípio, então, teria sido um acidente que aconteceu neste apartamento. A criança caiu sem que o pai percebesse o que teria acontecido, mas é padrão. Então, quando acontece algum caso nesse sentido, a polícia abre um inquérito que foi aberto no 5º Distrito Policial de Londrina, que vai apurar o que, de fato, aconteceu. Até agora, o Instituto de Criminalística ainda não foi acionado, né? Informações que foram levantadas pelo nosso produtor Danilo Marconi. É uma história realmente chocante. E nós vamos continuar acompanhando, Buganza, os desdobramentos, mas até aqui fica a tristeza da família e, claro, os nossos sentimentos aos amigos, familiares do João Davi. Eu volto com você. Obrigado, Wesley, por todas as informações. A família doou os órgãos de João Davi Barbosa Carneiro, de apenas 8 anos, que foi sepultado, como a gente mostrou, em Apucarana, onde ele morava com a mãe dele. Só quem tem criança em casa, só quem tem filho, neto, sobrinho, quem convive com criança, sabe como um segundo, um minuto de distração, infelizmente, pode ser motivo para um acidente. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer é acompanhar tudo com muita cautela, entendendo realmente o que aconteceu, aguardar o trabalho de investigação, aguardar o trabalho da perícia por ali, eu tenho certeza que vai acontecer, da polícia civil investigar todo esse caso para a gente entender realmente passo a passo do que aconteceu dentro desse apartamento. A gente vê uma imagem ali do apartamento com tela, mas de onde ele caiu não tinha tela, era uma janela como essa, uma janela de um quarto. Ninguém, de acordo com as informações do pai, estaria junto nesse cômodo para explicar realmente por que esse garoto teria caído desse prédio. A gente vai seguir acompanhando. A qualquer momento eu posso voltar com mais informações sobre esse assunto, certo? Aqui, os nossos sentimentos à mãe, ao pai, a todos os familiares, aos amigos que nesse momento estão enlutados. Meio-dia e onze. Meio-dia e onze.